Música Vai ali arrumando a sua barreira de três jogadores Vamos ver a cobrança? Com 27 minutos 27 se vira aí Reinaldo! Gol! Reinaldo! Do Vila! Fute Reinaldo! Camisa 10, um golaço! Cobrança de falta magistral Ela ainda toca de leve na trave Entra no ângulo do goleiro Matheus Erra o passe o vizinho Facilitou ali a vida do Vinícius Que botou na frente para o Wellington Para partir em velocidade Ele vem trazendo agora por dentro Botou boa bola para o Dentinho É só desviar para o fundo do gol! 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 Dentinho! Para o fundo do Babante do Olaria Dentinho para fazer o segundo! Recebeu de volta na tabela curta com o Robertinho Bizinho De novo Rayan Já na frente Tentativa de bola Era para o Lucas Eduardo Caiu! E o árbitro está marcando o pênalti Se liga aí porque vem a cobrança do Zóio Bate! E o gol! Gol! Do Olaria! Abraço aqui para o Jackson Paixão Que está dizendo que acredita ainda no Olaria Mas é a chegada agora do Vila! Golaço! Gol! Do Vila! Pica-pau! Camisa 19! Dias 4 e 5 de novembro Vem bola para a área do Vila Cruzamento é do Robertinho Domina bem na entrada da área O Alanzinho Clareou Bateu bonito! Gol! Do Olaria! Alanzinho Aos 50 do segundo tempo Golaço! Golaço do garoto Camisa 10! Toma do Jorninho Golaço! E! Acabamos! Amém! Camisa 10!